Como escolher um produto para vender como afiliado? E aí vamos a alguns detalhes que você precisa se atentar antes mesmo de escolher um bom produto, tá? Primeira coisa é você parar para analisar, tá? Primeiro ponto, né? O que você já tem experiência? Ou seja, já possui algum conhecimento, tá? Por que eu falo isso? Porque às vezes você já tem um conhecimento, uma experiência em determinado nicho, determinado assunto. Você deseja trabalhar com esse nicho aqui dentro do mercado digital? E vai escolher um produto dentro desse segmento, tá? Para divulgar. Se você não tiver essa experiência, esse conhecimento, o que você gostaria de aprender? Ter mais conhecimento, beleza? O que você gostaria de aprender e ter mais conhecimento? Porque aí você pode estar criando algo no nicho, no segmento que você deseja aprender. Às vezes você não tem conhecimento nesse nicho que você escolheu, mas você deseja aprender. Então você vai aprendendo no decorrer do caminho, né? Do processo. Isso é bem interessante também. E por fim, depende, né? Vai depender aí, depender da sua estratégia. Por quê? Eu já vou falar o porquê. Porque a longo prazo, se você for escolher uma estrutura, ou seja, vender através de uma estrutura. Vamos supor que você crie aí um canal, igual eu fiz, um canal no YouTube, autoridade. Seria interessante que você, de fato, escolhesse aí ou algo que você já tenha experiência ou que você tenha interesse em aprender. Pô, porque você vai criar conteúdo, né? Vai ficar ali criando, tem uma criação de conteúdo. Mesmo que você não apareça, você vai precisar precisar mais a fundo não só sobre o público-alvo, mas sobre conteúdos dessa área. Então seria interessante aí que você escolhesse algo que você tenha interesse ou que você tenha experiência, tá? E isso também funciona, tá? Da mesma forma para o Instagram que você vai ficar criando conteúdo. É o meu conselho para você, tá? Porque as pessoas, de primeiro momento, podem dizer, ah, vou escolher tal segmento. Às vezes não é nem porque eu tenho experiência, nem porque eu desejo aprender, mas é porque eu vejo várias pessoas fazendo sobre isso. Só que aí acaba que no meio do caminho você desiste, porque não é algo prazeroso, não é algo que você gosta, tá? Beleza. Agora, se você escolher, por exemplo, vender através de anúncios, aonde você simplesmente vai criar os anúncios e mandar para uma página de vendas, você não precisa se apegar a esse produto. Então, não precisa se apegar ao produto. Muitas das vezes você vai precisar entender sobre o público-alvo, mas não necessariamente você vai ficar anunciando esse produto para sempre. Ok, isso, anúncios no Facebook, né? E aí no Instagram ou até mesmo no Google, tá? E claro, cada ferramenta possui estratégias diferentes, né? Formas de anunciar diferentes, mas a essência é que você vai anunciar um ou até mais produtos, tá? Dependendo aí da estratégia. Beleza. Ah, Ana, mas eu quero criar anúncios, mas eu quero criar anúncios para um produto na área e no nicho que eu gosto de, é claro, tudo bem. Não tem problema. O que eu quero te dizer é que tem uma importância maior de escolher o nicho quando você vai criar conteúdo, tá? É uma importância maior ainda. Tá, sabendo disso, a depender da estratégia, também vão ter alguns pontos que você precisa analisar. Quando você trabalha com anúncios, mandando principalmente para a página de vendas, normalmente você lida com o público frio, digamos assim, é ideal que esse produto que você escolheu de lugar tenha um ticket baixo, tá? Não é uma regra, mas vai ser mais fácil de vender, porque as pessoas vão tomar a ação mais por impulso, porque já é algo que ela está pesquisando e quer comprar, digamos assim, né? Porque você vai fazer as configurações do anúncio para que apareça para as pessoas que já têm um determinado interesse naquilo, e aí o ticket vai ser baixo. Então ela vai comprar muito por impulso. E aí você precisa também analisar a página de vendas desse produto, tá? Se ela possui determinados elementos, como por exemplo, uma boa promessa, se ela possui, por exemplo, provas sociais, tá? É interessante. Se ela tem no decorrer da página quebra de objeções, e se ela possui uma boa oferta. Basicamente, se essa página de vendas tiver isso, é bastante interessante. E aí sabendo do público, você vai saber identificar isso também. Ok, aí nesse caso, tendo uma boa página de vendas, a gente também pode analisar se ele está aí dentro dos grandes nichos, que é aqueles nichos que a gente já comentou. Saúde, bem-estar, emagrecimento, relacionamento, ganhar dinheiro e hobbies muitas das vezes, tá? Só que assim, se você está começando agora nos anúncios, eu indico que você não anuncie nos nichos mais concorridos. Isso por quê concorridos? Isso porque, como o nome já diz, há muita concorrência, você está aprendendo. E aqui, o jogo vai ser que você vai colocar dinheiro. E se você também não tem um caixa, se não tem um caixa maior, você vai patinar, tá? Porque você não tem conhecimento, né, muito sobre os anúncios. Você vai estar nadando com grandes tubarões dentro do mercado, né? Pessoas que sabem anunciar, pessoas que entendem o jogo. E muitas das vezes também tem dinheiro. E se a gente olhar na essência, os anúncios são leilões. Anúncios são leilões. Então, as pessoas colocam dinheiro para aparecer para esse público. E às vezes, dentro, por exemplo, do Facebook, você pode ainda não entender, a gente tem o CPM. Que é o custo por mil visualizações. Isso está de acordo com o nosso público. E às vezes esse custo por mil visualizações está caro. Se você não conseguir bancar, você não vai conseguir vender. Então assim, na essência, se você vai começar com os anúncios, eu indico que você comece aí por nichos menos concorridos, tá? Mas que possuem uma certa demanda. E a gente vai analisar dentro da plataforma se ele está sendo bem vendido, ou se tem uma determinada procura. Fazer as pesquisas ali, ver se o público está pesquisando sobre aquilo. Enfim, tá? É mais fácil. Depois que você entender tudo, estiver tendo resultados, quiser emigrar para os anúncios dentro desses grandes nichos, tranquilo. Não tem problema. E também assim, não é regra. Se você quiser começar e já começar nesses nichos, só estou te aconselhando. Mas você pode fazer o que você quiser. Ok, já em relação aqui aos produtos para uma estrutura orgânica, Ana, eu vou trabalhar criando conteúdo, tá? E também no YouTube, no Instagram ou em uma das plataformas. Eu indico que sim, se você tiver interesse, vou colocar aqui ó, de forma orgânica, criando conteúdo. E indico que trabalhe, caso você queira, nos grandes nichos. Que não tem problema de ser concorrido. Aqui as pessoas vão se conectar com você, né? Principalmente se você for aparecer. E também não importa tanto o ticket do produto. Diz que você vai alimentar com conteúdos. Vai elevar o nível de consciência dessa pessoa. Então ela vai conseguir entender a transformação do seu produto. Causa aí de uma forma mais gradativa, digamos assim. E aí você vai conseguir vender, tá? Mas, se for possível, que você trabalhe aí com um produto de até R$4,97, principalmente no início, tá? Que quanto mais caro, mais difícil vender. Vai ter que ter um, vamos dizer assim, um caminho maior a percorrer de modo geral, tá? Mais até R$4,97 e que a comissão vale a pena, né? Comissão de, no mínimo, 40% a 50% do valor do produto. 40% barra 50% do valor do produto, tá? Aqui em relação à comissão do produto aqui, ele vai ter um ticket baixo, tá? Mas também aconselho que, no mínimo, 50% do ticket do produto. Se tiver, melhor ainda. Porque aqui o valor já vai ser baixo do produto. Consequentemente, sua comissão, mesmo que seja 50%, vai ser baixo também. Então, até, entre R$1,97 até, por exemplo, R$2,97. E aí a sua comissão vai ser menor também, visto que o ticket do produto já é pequeno, tá? Se tiver mais comissões aqui, mais do que 50%, melhor ainda. Ok. E aí aqui também, tá? É interessante você analisar a página de vendas com os elementos que eu passei aqui. Com esses elementos da página que eu passei aqui nos anúncios. Independente da forma que você vai atrair essas pessoas para a página de vendas, ela precisa ser persuasiva e converter, ter os elementos aí de conversão. Aqui, no caso, se tiver, principalmente também na parte aqui dos anúncios, se tiver um vídeo de vendas, melhor. Vídeo de vendas, melhor. Aqui também, se tiver, melhor. Previas sociais, como resultados, feedbacks, enfim. Quebra de objeções, as objeções clássicas aí, né? Se a página quebra, por exemplo, a objeção de Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, isso vai funcionar para mim. E normalmente, se a gente for olhar uma página de vendas, ela tem essas quebras de objeções. Depois a gente vai analisar. E a oferta é como um todo, né? Ou seja, desde o que o produto oferece, desde bônus, garantia, se há ancoragem. Enfim, tudo que o produto agrega ali para o cliente, tá? Então, é a oferta. É tudo que está envolvendo a oferta. Se você pegar uma página de vendas que basicamente fala sobre o produto e coloca o valor, a lei do produto, é muito cru de quando você pega uma página de vendas, que tem a promessa, tem provas sociais, quebra as objeções, tem bônus, tem garantia, tem depoimentos. Então, é toda a oferta que vem. Beleza? Então, para escolher um bom produto, a gente precisa analisar essas coisas aqui. A gente precisa analisar. E aí, no final de tudo também é interessante, né? Eu falei dos grandes nichos, mas a gente precisa entender se o nicho que a gente escolheu tem demanda, né? Ou seja, há pessoas procurando por aquilo, por esse assunto. Se é rentável, lucrativo, né? Se está dentro dos grandes nichos, a gente sabe que tem demanda e a gente sabe que é rentável e lucrativo. Mas é importante que a gente verifique isso. Se há demanda e se é realmente rentável, tá? Então, você precisa analisar essas questões, saber das suas estratégias, o que você pretende, né? Aplicar aí das estratégias, para que você consiga adequar o produto à sua estratégia. Eu te aconselho que seja dessa forma, do que o contrário. Caso você escolha o produto primeiro, aí você vai verificar em qual você adequa melhor. Por exemplo, Ana, eu escolhi um produto de R$4,97. Seria interessante eu fazer anúncio? Você pode fazer, tá? Não quer dizer que você não vai vender. Só que, provavelmente, o seu funil teria que ser um pouco maior. Como assim, Ana? Fazer um funil, mandar, por exemplo, para uma página de captura, onde você vai dar uma recompensa gratuita. Dentro daquela recompensa, você vai fazer uma oferta. Aí, muito provavelmente, vai compensar os seus anúncios. Senão, se você pegar simplesmente e mandar direto para a página de vendas, além de que o seu investimento vai ter que ser maior nos anúncios, muito provavelmente, essas pessoas vão ter mais objeções na hora de comprar, tá? Porque o preço, ele é maior, beleza? Por experiência própria, tá? Então, espero que tenha ficado claro aí na hora de você escolher aí o seu nicho, principalmente o seu produto.